Subir no palco, pra mim, sempre foi um problema. Eu antes subia como músico, né? Estava acompanhando, né? Mas, quando eu fiquei dentista, me formei em odontologia. Comecei a trabalhar como dentista, parei de trabalhar como músico, até porque eu ganhava muito melhor como dentista. A vida de músico sempre foi uma vida meio massacrante, você não tem hora pra dormir, não tem hora pra nada. Tá sempre se movimentando fora de casa. Mas, no início da década, no final da década de 80, eu fui levado pela Laíde Costa e pela Itamara Cora, que é a casa do Hermeto Pascoal, que eu já tinha conhecido em 1970, tinha gravado com o Hermeto numa música chamada Seria Arei, que a Laíde Costa defendeu no festival. Eu, como trabalhava com ela, quando o Hermeto gravou essa música com a Laíde, eu fazia parte do grupo que acompanhava a Laíde. Então, foi o meu primeiro contato com o Hermeto, foi ali. Mas nunca mais vi o Hermeto. E um ídolo também, o Gênio. Aí me levaram lá na casa dele, pra ver se ele ouvia minhas músicas, o que que ele achava, dar uma opinião. Mas eu já tava coroa, já tava com 39 anos. Mas nunca tinha trocado música minha no Paulo. Eu cheguei lá, no ensaio, ensaiando com o grupo. Depois de um tempão de ensaio, lá no Jabu, lá em Bambu, quente, o calor no verão. E o Hermeto disse, aí meu campeãozinho, chega aí, toca seu som pra gente, aquele jeito dele, né? Faça seu som aí, que a gente quer escutar. Aí eu, eu... Ele chegou assim, perto do piano, a banda toda reuniu, me deram a cadeira, eu sentei e comecei a tocar, né? Comecei a tocar os negócios lá. Eu toquei, uma, duas, três, quatro, cinco, e foi um clima emocionante. Mas foi muito emocionante. Aí eu digo, pô, Hermeto, não quero ficar te alugando, já tô indo embora, sempre fui um cara tímido, né? Você tá ensaiando. Eu falei, você é bem, meu campeão. Pô, mas que beleza, adorei você. Volte na minha casa, por favor, quero que você volte aqui. Bom, quando a gente foi saindo, ele chamou a Fátima, minha mulher, e falou assim, só Fátima me contou, né? Tenho certeza que seu marido não vai voltar aqui. Ele é um cara muito tímido. Ela disse, é, bem capaz, não mesmo. É assim, temperamento. Aí ele virou pra mim, disse, vem cá, meu campeão. Sábado agora eu vou tocar no Circo Voador, vou fazer um concerto lá com a minha banda. Você quer uma janela lá pra se apresentar? Eu te apresentar pro meu público? Eu fiquei muito emocionado. Digo, poxa, Hermeto, que isso? Mas eu não mereço. Então tá feio. Tá acertado. Num sábado tava eu lá, já com a banda, já como amigos e tudo, esperando a minha hora na janelinha, que eu tocava minhas coisas. Ficou com o Voador lotado, duas mil pessoas, nego pendurado no teto, muito nego doidão, assistindo os concertos do Hermeto. O concerto do Hermeto, naquela época, durava quatro, cinco horas. Depois das duas primeiras horas, entrei eu. Hermeto disse, agora, não, senhor, vocês vão conhecer um cara que eu adorei, ninguém sabe quem é, vocês vão guinga. Aí entrei eu com o meu violão, toquei uma, o pessoal veio abaixo, toquei duas, veio abaixo, toquei três, veio abaixo. Aí no final da terceira, Hermeto invadiu o palco, me carregou no colo, me carregou no colo e gritava, é disso que o Brasil precisa, é disso que o Brasil precisa. Aí me jogou no chão de novo, eu peguei o violão e fui tocar de novo, fiquei empolgado, né? Aí toquei mais uma, aí quando eu terminei de tocar, um cara fez aquele silêncio, o cara gritou, ai meu irmãozinho, dá pra tu levar a saideira? Bom, acho que é pior evento. Ai, muito bom, né? Agradou, mas segura a onda.